Olá, eu sou o Rafael, trabalho no Grupo Bimbo há três anos. O Grupo Bimbo é uma empresa mexicana, há 70 anos no mercado. Hoje conta no Brasil com duas BUs. A primeira B.U. é a Bimbo do Brasil, que todo mundo conhece pelos produtos de varejo, Bisnaguinha, Puma e Ana Maria. E a B.U. que eu trabalho é a B.U. Kiela Sar, que é a B.U. voltada para a food service e que entrega pães de hambúrguer para as principais redes fast food, como McDonald's, BK, Outback e todas as outras grandes. E também para o pequeno varejo e o varejo independente. Hoje um dos desafios grandes do nosso setor é que ele não é auditado por nenhum instituto, então a Geofusion serve para nós como ruva, no sentido de nos ajudar desde o mapeamento das redes, dos setores, para entregar esses setores para os nossos distribuidores, nossos parceiros distribuidores, até o mapeamento de cada área de distribuição para os seus executivos, a descoberta de leads, a qualificação desses leads através dos inúmeros filtros para prover para os nossos distribuidores cada vez mais bases qualificadas para que eles possam positivar e atingir os nossos objetivos comerciais. Hoje essa parceria vai muito além de só entregar leads, mas em qualificar uma região por completo, usando as ferramentas de censitárias, as ferramentas de receita federal e principalmente a questão da Mastercard que nos ajuda a descobrir se o PDV está vivo, se no fim do dia aquele cara é importante para nós em tamanho, em volume de vendas, em classe social atendida, em região e principalmente em áreas de influência. Obrigado.